Ok, acho bom vocês irem dando tchau pra essa vista porque ela vai sumir. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma mudança que vai acontecer na minha vida. E eu tô muito empolgada, tô muito feliz, tô muito contente e também estou com muito medo porque coisas que mudam fazem isso com as pessoas, né? A gente fica contente e a gente fica temeroso. E eu estou enrolando pra começar a gravar esse vídeo e eu estou enrolando pra gravar esse vídeo há 84 anos porque eu queria ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas não gravei. Tá vendo como eu tô enrolada? Aí gente, enfim, deixa eu começar direito. Eu vou me mudar e eu não vou me mudar de casa ou de cidade ou de estado. Eu vou me mudar de país e mais do que isso, eu vou me mudar de continente, eu vou atravessar um oceano e eu vou morar em Madrid. Eu estou nervosa para contar isso pra vocês, não sei porquê, né? Mas enfim, eu já sei que essa mudança vai acontecer há seis meses porque é uma conversa que eu tenho com meu marido há muito tempo e a gente tá indo por conta dele, especificamente, né? Por conta da vida profissional dele, mas também era uma coisa que eu já queria fazer porque eu acho que a experiência de morar em outro país deve ser muito enriquecedora. Eu acho que eu vou aprender muita coisa que vai ser, assim, muito incrível. Mas eu também sei que vai ser difícil porque eu vou deixar minha casa, né? Que é o meu país Brasil e eu vou deixar minha mãe aqui e enfim, eu sei que eu tô começando a chorar já. Eu sou muito chorona, então vocês vão ter que me aguentar chorando nesse vídeo aqui e oremos para que o rímel não derreta. Eu tô muito empolgada, enfim, com essa perspectiva de novas coisas, né? Mas eu também estou temerosa. Só que eu acho que vai ser muito mais positivo do que negativo. Eu já visualizo muitas formas de entregar conteúdo pra vocês de maneira diferente. Eu acho que eu vou ter mais liberdade pra criar também, não só dentro de casa como fora de casa. Eu sei que vocês amam vlogs, em que eu visualizo fazer muitos vlogs diferentes por lá. Poder até aprimorar uma nova língua, quem sabe ler livros em uma nova língua, trazer outras experiências pra vocês na análise de leituras. Eu acho que vai ser muito, muito engrandecedor mesmo. E eu tô muito empolgada, então... Eu queria contar pra vocês já há um tempo. Na verdade, assim, eu sempre espero as coisas se concretizarem. Foi assim com o casamento, tá sendo assim com esse vídeo. Vocês vão assistir no dia que eu chegar em Madrid. E vazou um pouquinho a informação, mas eu sei que muita gente não sabia. E eu sei que vocês vão desejar as melhores coisas pra mim. E que vocês vão entender que esse período que eu passei, nos últimos meses aí, desde o anúncio do casamento até antes. Até agora é um pouco mais ausente nas redes sociais, nos stories. Até às vezes postando menos vídeos aqui no canal foi porque eu tava preparando toda essa mudança. Eu fiz muito vlog, então... Vocês vão ter muita coisa aí sobre essa preparação da casa, de arrumar essas coisas. Assim que eu encerrar esse vídeo, eu vou desmontar o escritório. E mesmo eu já sabendo disso há muito tempo, vai ser meio que... A ficha tá caindo agora. Eu vou embarcar daqui a uma semana, exatamente, no dia 3 de julho. E eu tô... O tempo todo meio que... A gente ficou sem saber muita coisa por conta da pandemia. Na verdade, a gente já deveria ter ido há muito tempo. Mas por conta da pandemia a gente não pôde ir e a gente não conseguiu mais adiar, sabe? A gente precisa ir agora, por conta de questões do trabalho do meu marido. Mas... Tô me preparando psicologicamente há muito tempo pra isso. Só que, né? Você vai chegando perto, vai chegando perto e a ficha começa a cair. E você percebe que realmente você vai embora. Que você vai viver outra vida, né? Porque por mais que seja você e uma pessoa que você ama e que você conhece lá... É tudo novo. E eu sempre fui pra Espanha pra passar, tipo, no máximo 20 dias, sabe? Então, vai ser intensa essa mudança. É um país que tem costumes parecidos, mas que também tem costumes muito diferentes do Brasil. E eu tô muito ansiosa pra saber como vai ser essa minha adaptação por lá. Então, eu quero que vocês me contem se vocês querem vídeos sobre o assunto. Sobre estar lá, sobre como é viver em outro continente. Porque eu acho que vai ser legal compartilhar essas experiências com vocês. E... Ai, meu Deus. Eu não tô triste. Eu só estou emocionada. Eu falei no vídeo do meu aniversário, né? Das lições que eu aprendi até os 25 anos. E eu falei que tinha uma lição que eu não... Que eu ainda não podia compartilhar. E era tanto casamento quanto essa mudança. Mais do que o casamento, essa mudança. Porque é uma coisa que eu nunca vivenciei. E que eu tô ansiosa, mas que eu tô... Meio que com medo, né? Eu acho que a gente fica assim sempre pra muitas mudanças na vida. Eu escolhi alguns livros que eu vou levar. Sei que vocês vão me perguntar isso. Eu não vou poder levar todos os livros, obviamente. Eu escolhi os que eu vou levar. A gente vai, em futuras vindas pro Brasil, acabar levando mais coisas. Mas não dá pra levar tudo agora de vez. Então, eu escolhi alguns. As outras coisas a gente tá organizando tudo lá no meu quarto, na casa da minha mãe. E eu tô gravando isso pra vocês também. Então, vai ter vídeo. Calma, hein? E chegando lá também, em Madri, eu vou mostrar o máximo possível que eu puder. Preservando a minha privacidade e a privacidade do meu marido, obviamente. Então, né, gente? Calma aí. Mas o máximo que eu puder é sobre tanto criar o meu novo ambiente por lá. Quanto, enfim, a vida lá. Como é que a gente vai encontrar apartamento e essas coisas. Essa é a minha primeira experiência morando em apartamento também. Então, eu tô ansiosa. Enfim, vão ser muitas primeiras experiências. E eu tô ansiosa pra compartilhar elas com vocês. E tô muito feliz. Então, eu espero muito que vocês fiquem felizes por mim também. E me acompanha lá no Instagram. Porque eu vou conseguir mostrar as coisas em tempo real por lá pra vocês. E é isso. Antes que eu me desmonte inteira neste vídeo aqui. Eu acho bom encerrá-lo por agora. Se você gostou, clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, tudo que eu publico por aqui, você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.